Muito bem, nós já estamos de volta, são 11 horas e 19 minutos, agradecendo a audiência de quem participa direto com a equipe do programa da comunidade. Hoje a equipe completa aqui pra fazer o agora pra você, com exceção do Ricardinho que tá de férias e da Mônia que ainda não chegou, Marcelo Asmai, mas que neste fim de semana teve motivo de sobra pra comemorar. Teve a Maral Augusto, pelo amor de Deus, a gente precisa mandar um beijo especial pra Mônia Ribeiro, que fez aniversário no sábado também, domingo. Fez aniversário no dia, porque dia foi aniversário da Mônia, minha gente? Dia 3, né? Que foi ontem, foi ontem aniversário dela, o ser humano, o ser humano volta meio alheio. Môninha, não se esqueça do pedaço de bolo, Mônia, porque 2016 está começando, mas a Marcelo Asmai continua mesmo, então mandei pra beijo, teve festa, porque eu sei que teve festa na casa dos Ribeiros, mande um pedaço de bolo para a gente. Parabéns, Môninha. Maral. Aí é pidona, meu irmão, aí pede, não é brincadeira não. 11 horas 20 minutos, nós vamos em frente com o Agora, o programa da comunidade. Marcelo Asmai, eu quero tratar desse tema com você, porque no início desse período chuvoso, aliás, que tá um pouco atrasado, o motorista esquece que durante a chuva ele precisa reduzir a velocidade. E nesse fim de semana eu vou usar o meu exemplo como motorista, que conduz o meu veículo na velocidade permitida e mesmo assim, de vez em quando, acabo surpreendido. Eu via na Avenida Torquato Tapajós, na altura ali do viaduto 28 de março, que fica ali na entrada para o aeroporto, e havia uma grande quantidade de água na pista. E a 60 km por hora, que é a máxima que eu trafego, o meu carro por pouco não perde o controle e não acaba girando ali na pista. É claro que eu soube controlar o veículo no meio de uma aquaplanagem, que é muito comum nesse período e que é basicamente a principal causa de acidentes envolvendo veículos no período chuvoso. Ou seja, acontece com quem tá em baixa velocidade, imagina com quem insiste em pisar fundo no período de chuva. E Amaral não era só lá não. Como a chuva atingiu aí toda a região, a gente acompanhou aí que várias estradas de Manaus estavam justamente com essa água aí empossada em determinados trechos das rodovias. A gente também pegou na estrada, voltando aí de Rio Preto Eva, vários trechos aí com água acumulada e é um perigo. E eu sei que você realmente dirige com cautela, dirige com calma e dirige devagar. Mas teve muita gente que não tomou essas cautelas não e é por isso que a gente registrou alguns acidentes nesse domingo. E a gente vai ver agora. Coloca no ar a matéria. Era por volta das 14 horas quando o motorista desta L200 perdeu o controle do veículo e acertou um poste no canteiro central da avenida André Araújo, no Aleixo, zona centro-sul da capital. Quatro pessoas da mesma família que seguiam para o centro neste Voyage colidiram com a picape. O condutor da L200 informou pra gente que ele vinha em velocidade normal e devido à chuva, ele perdeu o controle do veículo, derrapou na pista, chocou-se contra o poste e logo em seguida o VW Voyage colidiu com o veículo do mesmo que tinha girado na pista. O motorista da picape foi identificado pelo Manaus Trans como Francisco de Jesus Alcobata. Mariette Corina era quem dirigia o Voyage. Graças a Deus, o mais importante, nenhuma vítima lesionada, inclusive foi a primeira informação que eu busquei com os envolvidos do acidente, quando eu cheguei no local, era se alguém tinha se machucado ou precisava de ajuda do socorro do SAMU. O Manaus Trans ainda registrou uma colisão entre um carro e uma motocicleta na Cidade Nova. E aí a gente traz essas informações aí com essa preocupação também sobre esse último registro que o Juscelio Paiva trouxe na matéria dele, pra dizer pra você aí que esse segundo acidente aqui, a pessoa também recebeu o atendimento, foi levado pelo SAMU e passa bem. Mas a gente traz aí, nesse caso aqui que você tá vendo agora aqui na tela, agora a gente traz aí, Amaral, mais uma vez essa preocupação do motorista, preocupação em conduzir o seu veículo com responsabilidade, principalmente não só a questão da velocidade, manter a velocidade da rodovia, mas principalmente ali, cuidar do veículo, ver se o pneu não tá careca, ver se o freio tá ok, ver se todos os equipamentos essenciais pra segurança de quem tá conduzindo o veículo e de quem também tá fora daquele veículo ali, está em dia, pra poder você trafegar nas nossas rodovias com segurança e trazendo segurança também pra quem tá andando ali pelas nossas rodovias. Mas a gente traz aí esse balanço desses dois acidentes, graças a Deus não teve nenhuma vítima grave, viu Amaral? Fique alerta, você que é motorista, que gosta de trafegar um pouco mais rápido, fique atento, fique atento mesmo, porque isso pode lhe trazer, em primeiro lugar, prejuízo material e o prejuízo que é o pior de todos, que é o prejuízo à sua saúde, à saúde das pessoas que você conduz dentro do seu carro ou que estejam em outros veículos e acabam machucadas em acidentes que podem ser evitados, desde que o motorista tenha prudência, tenha cautela, respeito às leis de trânsito e respeito também à natureza, no caso de dirigir com muita chuva. Nós vamos em frente, aliás, por falar em chuva, o período chuvoso está um pouco atrasado, como a gente vem notando. Isso é reflexo do fenômeno El Ninho, né? Que é um fenômeno que, infelizmente, diminui e diminui drasticamente o regime de chuvas aqui na região amazônica. Aliás, quando a gente fala disso, chuvas atrasadas, o ano novo que já está com esse problema de chuvas atrasadas, o Rio Negro subindo lentamente, diferente do que aconteceu no ano passado, a gente fica se perguntando, por conta de tantas mudanças, né? O que está acontecendo com o clima? O que está acontecendo com a natureza? E 2015 foi um ano para se pensar nisso. E já cabe para a gente, aqui em 2016, começar a pensar como vai ser esse ano, devido a tantas mudanças na natureza e tantas mudanças climáticas. Tem uma reportagem especial que trata muito bem disso. E ela foi conduzida pelos repórteres Fred Rocha e Franklin Moura. E os detalhes a gente acompanha juntos na tela. O número de queimadas em vegetação assustou. E atingiu áreas próximas a conjuntos residenciais, como este na Avenida das Torres. Meu Deus, que loucura, gente! E como consequência, um fumaceiro tomou conta do ar. Os resultados? Visibilidade reduzida e problemas de saúde. Com a fumaça, o clima ficou totalmente poluído e ficou muito difícil para as pessoas. É preciso dizer que as queimadas deixaram a temperatura ainda mais alta. Foram quase 900 no estado. 569 só aqui em Manaus. Foi preciso formar 1.500 brigadistas para dar conta do recado. A gente previa que existiria um aumento pela temperatura, só que a gente não imaginou que existisse tantas ocorrências. Por isso que a gente já intensificou na formação, justamente para poder dar uma resposta a contento diante da demanda. No dia 1º de outubro, os danos ambientais ficaram mais evidentes. Logo pela manhã, um tom cinzento no ar pegou muita gente de surpresa. E assim o céu ficou até o fim do mês. Cheia grande. A deste ano foi uma das cinco maiores já registradas no Amazonas. A água inundou municípios e mudou a vida de muita gente. Em seguida, uma vazante severa e cenas tristes. A mortalidade de peixes impressionou. Da cheia à seca e ao forte calor, foi um ano de fenômenos naturais intensos. As interpéries da natureza, em alguns casos, trouxeram sérias consequências à população. As pessoas ficaram de mãos atadas, sem ter o que fazer, a não ser suportar as transformações climáticas. O motivo de tanto calor, você já deve ter ouvido falar. O El Ninho, fenômeno que aquece as águas do Oceano Pacífico e causa a escassez de chuvas aqui na região. Essas águas mais quentes, elas dificultam a formação de nuvens aqui na região amazônica. Por consequência, menos chuva. Tendo menos nuvens, mais radiação chega na superfície e, por isso, as temperaturas são elevadas. Se o fogo e a fumaça preocuparam, com o rio não foi diferente. O nível do negro chegou aos 29 metros e 62 centímetros. A marca histórica é de 29 e 97, registrada em 2012. Mesmo a desse ano não ter sido a maior de todos os tempos, o estrago foi grande. 46 municípios ficaram em estado de emergência e dois em estado de calamidade pública. Segundo os especialistas, o nível que os rios alcançam depende da quantidade de chuva que cai tanto no negro quanto nos solimões. Quando um ou outro registra a subida das águas, além do normal, a possibilidade da cheia ser catastrófica para a população é grande. A situação das pessoas que sofreram com a última enchente só não foi pior, porque, desde o ano passado, as chuvas que caíram no hemisfério norte, que influencia no Rio Negro, foram abaixo da média. Isso contribuiu, então, para um final de cheia e também para o início de uma vazante acima da média aqui na região. O que a gente pode precisar é que, no período chuvoso, haverá menos chuva do que o normal. Mas, enquanto vivemos a incerteza do futuro, o presente é preocupante. É que, depois da grande cheia, veio uma seca daquelas de transformar braços de rios em filetes de água. O resultado foi o isolamento de famílias, no meio do nada, embarcações encalhadas e pesca prejudicada. Se navegar por muitos lugares em busca de peixes está difícil, pior ainda é ter que encarar essa realidade. São milhares de peixes mortos, como em Manakiri. Um outro fenômeno assustou, ou melhor, fez a terra tremer. Foi na noite do dia 24 de novembro, quando tudo parecia tranquilo, de repente... Eu senti a cadeira balançando, eu achei que fosse a minha gata, mas não era. O terremoto foi na fronteira do Acre com o Peru, a 600 metros de profundidade. De lá para cá, em linha reta, aproximadamente 1.500 quilômetros. A situação fez com que surgisse a pergunta. É possível um tremor forte causar sérios danos aqui em Manaus? A gente não consegue prever quando vão ocorrer os terremotos e nem onde, com certeza absoluta. Mas é muito pouco provável que ocorra um terremoto que cause danos à cidade na região de Manaus. A resposta do especialista tranquiliza. Mas depois de um ano tão difícil, as previsões diante dos fenômenos naturais podem não ser o suficiente. É que, de uma hora para a outra, o poder devastador da natureza pode surpreender. Diferente, em 2016, tenhamos menos eventos extremos como esse, principalmente, que a população tenha mais consciência da sua participação nas mudanças climáticas. Às vezes a gente cobra muita política governamental, muita política, principalmente, que tenha impacto direto na produção industrial, no uso de combustíveis fósseis. Mas deixamos de verificar o papel unitário de cada pessoa. Cada um é um agente de mudança climática, para o bem ou para o mal, positivo ou negativamente. Depende muito da sua ação, do seu perfil de consumo, da maneira como você gere o lixo que você produz. Então, se a gente começar a pensar de maneira unitária, a gente consegue, sim, um resultado maior, um resultado mais expressivo no todo. Esse, na verdade, é o comentário que eu tenho a fazer, mediante a tantos eventos extremos que tivemos aqui na região, e que já não vimos há tanto tempo, né? Mas que está aqui a prova, está aqui nas imagens, muito bem mostradas nessa reportagem, que lembrou alguns fatos ao longo do ano de 2015. São 11 horas, 32 minutos, agradecendo a audiência de você que nos assiste no Careiro da Vázia. Preciso mandar um abraço especial para o meu amigo Chico, que está bom. Alô, seu Chico, rei da comunidade São João, 2016, excelente, de muita saúde e sucesso para você, e para toda a sua família. Que Deus abençoe a todos do Careiro da Vázia, em especial da comunidade São João, que sempre nos dá o prazer da audiência todos os dias. 11h32, para a comunidade São João, para o Careiro da Vázia, para todo o interior do Amazonas, que se liga com a gente, Marcia Lasmar chegando. É dica especial que você acompanha na tela do Agora. Amaral, deixa comigo. Olha só, gente, eu sempre estou aqui falando de varicel, mas hoje eu não vou falar. Hoje quem vai falar é a Silvânia. Fala aí, Silvânia. Eu trabalho muito tempo em pé, então eu sentia muitas dores, cansaço, e um peso nas pernas por causa das varizes. Daí uma amiga me apresentou o varicel. Comecei a tomar o comprimido, a passar o crime diariamente, e hoje em dia eu não sinto mais nem cansaço, nem peso, nem dores nas pernas. Varicel funciona mesmo. Viu só? Para combater as dores das pernas, aquela sensação de peso, cansaço, provocados pelas varizes, é só associar varicel comprimidos ao varicel creme. E pronto. Varicel comprimidos também alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas, pois ajuda a combater os sintomas da prisão de ventre, que é um dos principais causadores de hemorroidas. A linha Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, nas drogarias Angélica e Forma Bem. E você já sabe, hein? Não troque de produto, troque de farmácia. Amaral, é contigo. No Massinha, 11 horas e 34 minutos. Intervalo. Daqui a pouco você acompanha informações sobre a morte do motorista de ônibus na zona norte da capital, que desencadeou protestos e principalmente ações de segurança pública para evitar assalto a ônibus aqui na capital. É algo trágico, infelizmente, mas que também desperta para a necessidade de mais segurança nos coletivos de Manaus. A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens. E volta já já com muito mais informação. Destaque de polícia e comunidade para você. Música 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 Música